Olá crianças do segundo ano, hoje é 11 do nove, vamos com mais uma aula de ciências lembrando do Saiba Mais. Então vamos lá para o Saiba Mais falar sobre airbag. Então crianças, assim como o cinto de segurança, o airbag também é um dispositivo de segurança encontrado nos automóveis. Ele é parecido com um balão e quando ele infla, ele protege o passageiro de uma batida, protegendo assim o passageiro do impacto. E como esse balão de ar funciona? Quando o veículo bate, esse balão ele infla, se enchendo então de nitrogênio. E o que é nitrogênio? É um dos gases presentes no ar. E esse nitrogênio, ele enche o airbag em um piscar de olhos, em menos de um segundo. E ele impede então que o passageiro seja lançado para partes duras do automóvel, evitando que se machuque de maneira grave ou fatal. O airbag, ele é constituído por três partes. É constituído pela bolsa, pelo sensor de colisão, que é quando ocorre uma batida. Então, esse sensor, ele já entra em ação, ativando assim o airbag, além do sistema de enchimento. Então, essas partes, elas são importantes para o funcionamento desse dispositivo. Agora, crianças, vamos para a página 23, que você vai realizar aí no seu cantinho essa atividade agora. Você pode começar. Então, vamos lá. A primeira questão, ela traz essas situações. No qual você iria desvendar o caminho que essa criança ia percorrer para realizar a atividade necessária para ter uma boa saúde. Então, a primeira foi, João jogou bola e ficou muito sujo e suado. Resolvendo então a situação aí do João, o que ele deveria fazer? Ele deve tomar banho. Letra B. Rebeca acabou de comer macarrão. Se ela acabou de comer macarrão, o que ela deve fazer então, crianças? O que devemos fazer depois das refeições? Depois de ingerir algum alimento, devemos escovar os dentes. Cuidar da nossa saúde bucal. Bruna brincou bastante e agora está com muito sono. Se Bruna brincou bastante, está com muito sono. O que Bruna deve fazer? Bruna deve ir dormir. Letra D. Lucas está com as unhas compridas. Que atividade o Lucas deve realizar então? Lucas deve cortar as unhas, né, crianças? E a letra E. Maria vai almoçar com os pais. O que Maria deve fazer? Lavar as mãos. Muito bem lavadas. Então, você alcançou esse resultado. Então, crianças, eu vou deixar a atividade para que você responda aí no seu cantinho, a página 24 e a página 25. Crianças, muita atenção que na página 25, a letra C você não irá responder, certo? Porque essa atividade é em grupo, então vamos deixar essa atividade para um outro momento. Crianças, nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores. Um ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti